Sextou, meu garoto! Aqui no Resenha do Leão. Logo mais tem coletiva ao vivo aqui no Resenha. Sabe com quem? Atacante Osvaldo. E também mostraremos imagens do treinamento. Tudo isso ao vivo, tá? O canal tem evoluído demais. Não sei se você percebe, a qualidade da imagem já melhorou bastante. E também, não sei se você está percebendo neste momento, que a qualidade do áudio também está bem melhor. Por quê? Porque estou gravando com microfone e isso faz toda a diferença. Quero agradecer aqui meu amigo Pedro Oliveira, foi quem nos presenteou aqui o nosso canal com esse microfone de alta qualidade, tá certo? Então muito obrigado, estamos juntos, meu amigo. Lembrar você que os nossos vídeos têm oferecimento de Uniagro, grande parceiro. Siga o Uniagro no Instagram, arroba Grupo Uniagro. Deixe seu like e também se inscreva aqui no canal do torcedor do Vitória. Vamos falar agora aqui do Leão, meu amigo. Rodrigo Andrade entrou na transição. Que bolufa de transição é essa, Marcos? O que é transição? Rapaziada, transição é quando o jogador está curado da lesão e começa a aprimorar a parte física, ou seja, o Rodrigo Andrade. Aliás, já venho falando para vocês há algum tempo, né? Que em duas semanas o Rodrigo Andrade estaria de volta. Já passou uma semana. Então, no finalzinho da outra semana, da próxima semana, o Rodrigo Andrade já deve estar sendo relacionado para os jogos, tá? Então é isso aí. Na transição, Rodrigo Andrade. Outra coisa. PK e o Diego Camimura foram expulsos contra o GQE. Mas essa, né? Mesmo diante de tantas situações erradas da arbitragem, ainda expulsou o Patrick Calmon e o Diego Camimura. Só que eles estão expulsos do Baianão. O jogo de domingo contra o Autos é pelo Nordestão. Então, não tem problema nenhum. Eles não jogarão contra o Jacobim na quarta-feira que vem. Por que que o PK foi expulso? Por causa disso aqui, ó. Abre aspas. Que P é? Piii. Foi que você marcou? P. Piii. Não foi nada? Carapiii. Fecha aspas. Por causa disso que o PK foi expulso. E o Camimura, por causa disso aqui, ó. Abre aspas. Isso foi vergonhoso. Uma arbitragem tendenciosa. Nem adianta falar nada. Foi uma vergonha. Fecha aspas. Então, foi expulso por causa disso aí, esses dois jogadores. Agora, o seguinte. Eu virei aí um desvendador de fake news, né? Tem sido assim minha rotina durante os últimos, as últimas semanas. Surge o nome. Agora surgiu o nome do Alisson Máximo, segundo o grupo Itatiaia, que é rádio, rádio, site de notícias, enfim, Instagram. É equipe grande que tem a rádio Itatiaia, lá de Belo Horizonte. E eles estão dizendo aí que o Vitória estaria interessado na contratação do volante o Alisson Máximo, que pertence ao Atlético Mineiro. Jogador de 26 anos. Muito rodado, né? Já passou por Ponte Preta, Cruzeiro, enfim. Vários clubes do futebol brasileiro e até internacional também. E aí eu fui apurar a situação, se era verdade ou se era mentira. E eu perguntei assim para a minha fonte, ó. O Vitória tem interesse no volante o Alisson Máximo? Minha fonte respondeu assim, ó. Zero chance. Acho que tá engraçado, velho. Não vem para o Vitória, meu amigo. O Vitória não negocia com esse volante o Alisson Máximo. Tá? Inclusive, a pessoa me disse assim, ó. Estão plantando notícia. Mas, na verdade, ninguém quer o jogador. Beleza? Então, essa é a informação que o Vitória não tem interesse nenhum nesse jogador Alisson Máximo. Você sabe que o mercado da bola, as coisas são meia loucas, né? Hoje não tem interesse, amanhã passa a ter. Então, a informação de hoje é essa para você, tá? A Vitória não negocia, não tem interesse nesse volante de jeito nenhum. Tá certo? Então, é isso. O John vai ser emprestado, como já falei para você no vídeo anterior, de quarta-feira, salvo engano. Já está em processo de ser emprestado para outro clube. Não vai ficar no Vitória em 2024. E é isso. Esse era o conteúdo desta manhã para você aqui no canal Resenha do Leão. Como falei, logo mais tem coletiva e treino ao vivo aqui na tela do Resenha, meu amigo. Um abraço para você. Trabalhe aí com fé, com Jesus no coração, que tudo vai dar certo, viu? Tamo junto. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí